Bem-vindos ao canal Delícia de Ver! Com esses ingredientes poderosos, seu cabelo crescerá extremamente rápido. Para a queda de cabelo, fortalece, previne cabelos grisalhos e engrossa cabelo fino e ralo. Você precisará de folhas de goiaba. Corte as folhas de goiaba em pedaços pequenos. As folhas de goiaba equilibram o pH, crescem, fazem para a queda de cabelo, fortalecem e reparem cabelos danificados. Você precisará também de uma colher de flores de hibisco. As flores de hibisco possuem incríveis benefícios. Para a queda de cabelo, faça o cabelo ficar saudável e brilhante, previne cabelos grisalhos, engrossa cabelos finos e ralos, trata a caspa, hidrata, elimina o frizz, cabelos secos com quebra e danificados. Elimina e previne pontas duplas. Vamos usar também folhas de louro. As folhas de louro são ricas em antioxidantes, hidratam o couro cabeludo e eliminam as células mortas. Vamos adicionar em uma panela uma xícara de óleo de coco ou óleo de amêndoas. Vamos adicionar os ingredientes e deixar em fogo baixo por alguns minutos. Logo após, desligue o fogo e coe a mistura. Aplique este óleo no couro cabeludo e massageie suavemente com a ponta dos dedos. Deixe agir de uma a duas horas e depois lave com seu shampoo e condicionador de costume. Use de uma a duas vezes por semana e você terá resultados surpreendentes em pouco tempo. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como este.